Tudo bem, Dimitri? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você tá na China? Tô, tô em Pequim. Oito horas da noite aqui. E me conta, vamos lá. O que que te levou pra China? Muitos motivos, na verdade. Eu sempre tive vontade de fazer meu mestrado, não só no exterior, mas também em um lugar que me proporcionasse visões distintas daquelas que eu estava acostumada a receber, ao menos no Brasil. Eu, de certa forma, estava um pouco cansada das ditas perspectivas ocidentais. Eu falei, não, eu quero ver como é que são as coisas do outro lado. E a China se tornou a decisão mais acertada pra mim, não só pela qualidade do ensino que existe aqui, mas pelas oportunidades de bolsa e também do próprio choque cultural. Era uma experiência que eu queria ter de estar num lugar onde eu não sabia a língua, meu chinês é terrível, então, assim, você imagina o caos que é todo dia sair. Estar num lugar onde eu teria que usar ferramentas comunicacionais e criativas que normalmente eu não usaria em outros contextos. Então, eu estava buscando esse desafio e a China foi, pra mim, o lugar perfeito. Legal. Eu quero saber mais detalhes. Mas antes... Queria, então, que falasse como é que, então, começou esse processo de você estudar no exterior, né? Como é que foi isso? Onde apareceu essa oportunidade? Isso era uma coisa que você já pensava há muito tempo? Como é que foi isso pra você? A minha história, nesse sentido, é muito pouco linear. Ela é formada, inclusive, de muitas frustrações, pra ser sincera, porque, desde muito nova, eu tive vontade de sair do Brasil pra ter esse tipo de experiência. Sempre me considero uma pessoa muito aberta a novas culturas e a novas ideias. Então, pra mim, fazia muito sentido fazer essa exploração no mundo. Mas, todas as vezes que eu tentava fazer um movimento muito grande de, ah, vou fazer uma graduação nos Estados Unidos ou na Europa, ou fazer até um curso curto, não dava certo. Assim, as condições não me favoreciam e eu acabava tendo que renunciar a esse sonho até em prol de outras questões, né? E aí eu ficava com essa vontade, com esse sonho, mas ele não ia muito pra frente. Então, eu me contentava com as oportunidades no Brasil, mas sempre com aquele olhinho no exterior. Até que as oportunidades começaram a aparecer e eu comecei a ter acesso a essas oportunidades, mas foi bem no meio da pandemia, né? Então, eu comecei a ser aceita pros programas e ter essa visibilidade mais internacional no finalzinho de 2020 e 2021. Então, eu não pude viajar. Então, eu passei por um programa de estudo de verão na Alemanha, na Universidade de Cologne, mas eu não pude ir. Passei por um próprio programa aqui na China, no BRICS, em Shanghai. Também não pude viajar, então foi tudo online. E eu ficava com essa frustração. Ai, quando é que eu vou? Quando é que eu vou? E aí, eu bati o pé e falei, não, pro meu mestrado, eu vou pessoalmente, aí o mestrado, o, 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 perdão, a COVID já tinha finalizado, as coisas estavam gradualmente voltadas ao, não finalizadas, perdão, mas as, as, né, a, a, a COVID já tinha dado uma, uma trégua, as fronteiras já estavam mais abertas, aí eu bati o pé e falei, não quero saber, nesse ano, que foi final de, foi em 2022, eu vou me estruturar pra ir fazer o mestrado, só que eu decidi também que eu não ia fazer qualquer mestrado, eu falei, não, agora eu vou escolher, porque eu esperei tantos anos, agora me deu o direito de escolher onde eu vou, né? E nisso comecei, comecei a, a, filtrar programas que não só seriam do meu interesse, mas que também tinham um alto nível de, é, que fosse um programa de alto nível, é, e nisso acabei me deparando com, com um programa chamado Schwarzman School, que tem justamente essa proposta de trazer líderes de todo mundo pra passar um ano aqui em Pequim, estudando liderança, relações internacionais e China, e quando eu bati o olho nesse programa, eu falei, é meu, é meu, é meu, é meu, mas por ser de um nível muito alto, eu também pensava, aí, talvez eu não, não passe, e aí eu passei, mas aí, mesmo assim, decidi tentar, e passei o ano de 2022 inteiro, me preparando pra, pra ser aceita nesse programa, né, então fiz várias atividades extracurriculares, é, é, foquei muito no meu trabalho, enfim, foi desenvolvendo todo o meu currículo e também minha personalidade ao ponto de, de, de ser uma boa candidata pra esse programa, e aí é que entra, inclusive, minha preparação pro inglês com o TOEFL. E o TOEFL, é, eu imagino que outras provas de proficiência fossem aceitas também. Sim. E o que que te fez escolher o TOEFL, especificamente? Mais pelo formato da prova, eu acho que, era um formato, é um formato que, eu tenho mais facilidade, apesar de eu não ter facilidade nenhuma com prova, que é um dos motivos pelos quais, inclusive, eu procurei o seu curso, é, o modelo da prova, mas também, a disponibilidade de materiais, e porque eu sempre vi as pessoas falando, ah, o TOEFL, não que era mais fácil, mas é que tinha mais disponibilidade de, de, de aplicação, nos centros, tinha mais professores, tinha mais cursos disponíveis, materiais, e de fato, pelo que eu andei pesquisando, pelo menos, né, naquilo que eu, que eu, que eu pesquisei, é, o TOEFL me apresentava mais ferramentas pro que eu queria, e me pareceu a solução mais lógica, é, considerando que eu tinha um curto período de tempo, porque eu falei que eu me preparei o ano todo, mas acabei deixando o TOEFL mais pro final, porque eu falei, ah, prova de inglês, a gente dá conta, fala inglês, só que não, não é assim, né, o TOEFL realmente exige uma preparação. Você chegou até mim, você se lembra? Olha, Fernanda, eu acho que eu vi uma, é, uma, um anúncio seu nos stories, porque eu tava fazendo muita pesquisa sobre o TOEFL, então eu acho que o algoritmo te ajudou a te encontrar, e aí eu vi uns stories, ah, vi no feed, não, foi no feed, eu tava rolando o feed, porque alguma coisa útil, esse processo de rolar o feed, tem que trazer, e aí eu lembro que eu, que eu vi, ah, um testemunho, eu não lembro de quem, mas eu vi um dos testemunhos falando, ah, tirei X na prova, graças à Fernanda, aí eu fui, entrei no seu perfil, vi mais testemunhos, vi que o seu conteúdo era muito bem estruturado, estruturado, e eu falei, vai ser a Fernanda que vai me ajudar. E você fez, você lembra em quanto tempo você fez a preparação? Você deixou pro final, mas você fez em quanto tempo? Se eu não me engano, foi um mês, eu tive, eu tive um mês de preparação. E você conseguiu assim? Desculpa. Não, se eu consegui? Você conseguiu conciliar bem, assim, com a sua rotina, a preparação? Olha, pra ser muito, muito sincera, não, porque eu entrei no modo desespero, inclusive, eu tenho muito a agradecer você e seu curso, porque eu falei, gente, eu não acredito que eu deixei o tofo pro final. Porque eu, o ano de 2022 foi o meu ano mais turbulento, no sentido de que eu tava viajando muito, todo mês, basicamente, eu tava viajando, porque todas, todas as experiências internacionais de viagem que eu não tive no passado, se concretizaram em 2022. Então, eu fiquei, basicamente, de fevereiro a agosto, viajando, voltando, viajando e voltando, e na época eu tava trabalhando na ONU. Ou seja, minha carga de trabalho era significativa, né, porque são trabalhos, geralmente, que demandam bastante, então, tava fazendo essas viagens e trabalhando, enfim, e me preparando pro mestrado, então, foi um ano muito atípico. E aí, justamente por achar que eu já dominava o inglês e não sei o que, eu falava, ah, vou deixar o tofo mais por final. E aí, foi chegando, eu lembro até hoje que eu tava voltando da minha viagem da Argentina, eu tava em Buenos Aires em agosto, e aí, no avião, falei, não, tá tudo tranquilo, vou começar o tofo agora, porque o processo seletivo pra esse mestrado que eu tô ia finalizar em setembro, 20 de setembro, se eu não me engano. Então, tecnicamente, eu tinha um mês. Na minha cabeça, ia dar certo esse tempo, porque, como eu disse, meu inglês tava bom, então, eu falei, ah, vamos lá. Aí, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, ih, não vai dar tempo não. Aí, eu entrei em desespero, falei, meu Deus, e agora? Tem que trabalhar, tem que fazer o processo de aplicação pro mestrado, que aí, tem que correr atrás de carta de recomendação, tem que fazer essay, tem que mandar currículo, tem que fazer vídeo de introdução, e eu falei, meu Deus, vai dar tempo não. Aí, foi por isso que eu falei, não, a Fernanda tem um conteúdo super estruturado, já tem uns vídeos aqui, tem professor disponível quase o tempo inteiro pra me dar feedback, então, vai ser isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, segui a sua estrutura e deu certo, né? Quanto é que eles estavam pedindo pra você fazer parte desse mestrado? Qual era o score? No mínimo 100. Não tinha score mínimo por sessão, só o score final. Não, não por sessão, eles pediam pra que fosse nível considerado avançado, então, acho que tecnicamente seria considerado 20, 21, pra cada sessão avançado, não sei. um pouco mais, assim, é mais, assim, vai ter que bater aí uns 24, 25 por sessão. É, não, eles colocam essa nota que seria desejável, mas, eles priorizam o resultado final, que é, no mínimo 100. E você fez a prova em casa ou você fez no centro aplicador? Não, fiz no centro, eles não autorizavam, o programa não autorizava testes feitos em casa. E você teve uma boa experiência no centro? Eu diria que, que não, infelizmente, porque eu, mas é uma questão muito mais pessoal, não porque aconteceu algo fora do comum, porque eu tenho um, eu tenho uma dificuldade de me concentrar com muitos, muitos barulhos, simultaneamente. Eu sou uma pessoa que precisa de, de quase que um hiperfoco. E aí, na sessão do listening e do speaking, não, do speaking, gente, que confusão. Porque é muita gente falando e tem gente que fala muito alto e, e aí vai batendo um certo desespero que você fala, não tô conseguindo ouvir. Tanto é que eu tirei a minha nota mais baixa das sessões foi no listening. Porque teve, literalmente, partes que uma pessoa que tava do meu lado tava falando tão alto que eu não conseguia ouvir. E, e, e o listening é uma, é uma sessão que eu diria até que é tranquila, você consegue ouvir bem, eles falam num ritmo adequado. Sim. Mas, por conta dessas interações, né, das várias vozes, ficou um pouco difícil. Então, eu diria que, principalmente por conta disso, foi uma experiência não tão bacana. Mas, no geral, o centro é muito bem organizado, pelo menos o que eu fiz em Brasília, todo mundo me recepcionou super bem. Deu tudo certo nesse sentido, com exceção dessa questão. E quanto você tirou? No listening? Na prova? É. Ah, na prova geral, 105. e no listening foi 23. Que eu falei, gente, eu não acredito, eu sou tão acostumada a ouvir tantos, tantos sotaques, aí quando chega na prova, baixou o nível. Mas eu falei, tudo bem, passamos. Ah, mas teve, tem, os outros fatores influenciam, né, essa questão, é, da distração. Eu uma vez fiz a prova no Santos Aplicador também, que era tudo muito pertinho. E, quando se passava por trás, se alguém passasse por trás de mim, sempre esbarrava na minha cadeira. e como as pessoas, eram muitas pessoas, foi, essa foi a primeira vez que eu fiz a prova, foi uma experiência muito ruim, que eu tive, foi em Botafogo, no Rio de Janeiro. E, tinha muitas pessoas, então toda vez que alguém, eu tava fazendo a prova, tinha gente entrando, né, toda vez que alguém passava, esbarrava na minha cadeira. E aquilo ali, pra mim, era assim, horrível, porque eu me desconcentrava, toda hora, aí eu ficava chegando a cadeira pra frente, e pronto, você tava mais preocupada com o que tá acontecendo em volta, do que necessariamente com a prova. E é claro que isso tira muito o foco. Mas há, de fato, centros aplicadores que são muito bons, Caxias do Sul, tem um centro aplicador, na Universidade de Caxias do Sul, que é uma coisa linda. É assim, é tudo, os computadores são separadinhos, e não tem tanta gente assim, e toda a estrutura é um silêncio, tudo funciona bem. Mas pronto, quando a gente faz no centro aplicador, é sempre um mistério, né, qual é a surpresa, como é que é a surpresinha dali. E você então aplicou em setembro? Em setembro, então você usou o resultado e aplicou pro mestrado? Isso. No meu caso, como eu não tinha uma prova do TOEFL válida anteriormente, o TOEFL era essencial, porque sem ele, eu não conseguiria dar prosseguimento pro processo seletivo. Então, foi um nível de estresse muito alto, porque eu lembro que eu saí do teste, eu falei assim, gente, se eu não passar dessa prova, já era tudo que eu fiz ao longo do ano. Então, assim, teve esse fator do estresse pra mim. mas assim, deu certo, e, mandei, recebi o resultado do TOEFL em setembro, aí já mandei, já tá, as outras partes do processo seletivo já estavam prontas, só faltava do TOEFL, eu falei, ótimo, beleza, vamos que vamos. Então, é isso, assim, quem tá assistindo, por favor, não faça isso, use meu depoimento como uma direção contrária do se planeje, porque o TOEFL não é brincadeira, ainda mais se você é como eu, assim, que tem dificuldade com prova, é bom considerar não só a preparação com pessoas que entendem do processo, mas também o tempo, né, porque um mês, pelo menos pra mim, foi muito pouco, e não contem com a sorte, assim, eu falo que é porque eu tinha que estar na China, assim, mas do contrário, não correm esse risco. E você chegou aí quando? É, eu cheguei no finalzinho de agosto, cheguei dia 28 de agosto. Ah, então tem pouco tempo. Tem, tô aqui, vai, mal completou três meses. E como é que tá indo? Tá sendo uma experiência muito, muito interessante, é, a adaptação tá sendo desafiadora, não vou mentir, é um país muito, muito distinto, em muitos níveis, apesar de algumas similaridades com o Brasil, questão de, é, valores mais orientados, a direita ao coletivo, a questão da família, ainda assim é tudo muito diferente, é um país baseado em filosofias diferentes, em modos de fazer as coisas diferentes, então eu acho que tem um período do cérebro que tenta se adaptar a isso, e claro, a língua é muito diferente, tudo ao seu redor tá numa linguagem que você não era acostumado, né, porque tem os caracteres, tem as entonações do mandarim, então, até o cérebro pegar isso, demora um tiquinho, e no meu caso, é meu primeiro, meu primeiro, é, minha primeira experiência falando inglês, 24 horas por dia, tem outro brasileiro no programa, mas a gente não se encontra todo dia, então, tem esse fator também, de que meu cérebro tá se adaptando ao inglês, é, e eu vivo num ambiente muito, é, é, aqui a gente tem 145 pessoas, de 36 nacionalidades, então, você convive com muitas perspectivas, e modos de ver, o mundo diferentes, é, então foram muitas mudanças simultaneamente, é, é, mas, eu tô amando, assim, porque foi esse tipo de experiência que eu, que eu queria, então, tá sendo, tá sendo interessante, no mínimo. Que ótimo, bom, parece realmente, assim, fenomenal, eu tenho certeza que, pronto, e é uma coisa que, a gente, se carrega pra vida inteira, né, depois que isso termina, é, é uma coisa muda, né, as coisas vão mudando dentro de você, a gente vai crescendo, quando a gente tem contato com outras culturas, e outras, uma outra realidade, é isso que acontece, né, a gente muda, cresce, é, amadurece em vários aspectos, às vezes, porque, pronto, são outras visões, de vida, de mundo, né, e é uma experiência, pronto, maravilhosa, e te desejo muito sucesso, aí, muita felicidade, seja, um ano fantástico, e, eu agradeço a sua confiança, é, no preparatório, no meu trabalho, é, nas aulas, e te agradeço também, a disponibilidade de estar aqui hoje, falando comigo. Com certeza, Fernanda, eu que agradeço, é, seu curso realmente é excelente, seu trabalho, é, é realmente magnífico, dá pra ver a sua experiência, a sua didática, ao longo das aulas, e, e, das correções, então, agradeço imensamente a sua ajuda, você faz parte da minha trajetória, também, é, e, desejo muito sucesso, é, também, quem estiver assistindo, espero que, essa conversa tenha sido, é, elucidativa, em algum nível, a, podem confiar no curso, na Fernanda, com certeza, vocês terão acesso, a uma, a uma ferramenta incrível, é, e, se vocês ierem pra China, me avisem, que a gente se encontra, por aqui, em algum lugar do mundo, é, ótimo, olha, muito obrigada, Dmitri, uma boa noite pra você, eu sei quem já tá, bom dia pra vocês, bom dia pra vocês, obrigado, um beijão, um beijão, tchau, 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 Obrigado.